Blog das redes sociais, estou aqui falando com... Douglas. De que Douglas? Douglas Sousa Mariana. Douglas, você é acusado aí de ter assassinado aí a sua companheira. O que levou a cometer esse crime, você cometer esse crime Douglas? É, o que eu tenho para me falar mesmo é porque o que aconteceu foi por causa dos filhos dela lá, porque ela estava bebendo lá no dia e teve uma confusão lá, ela começou a falar muito alto, aí os filhos dela, ela já tem um filho grande lá, pensou que eu estava agredindo ela, entendeu? Ele veio em riba de mim, com pau e pega, tentando me bater, pensando, eu sempre dizendo para ele, apontou, fala nada para tua mãe, nem nada não. E eu estava com uma espingada na mão, entendeu? Estava com uma espingada na mão, alguém vindo e ela me embora. Aí ela foi querer vir em riba de mim também. Aí foi na hora que acertou ela lá, entendeu? Mas não que eu quis essa, assim. Foi um acidente mesmo. Douglas, a arma do crime, onde é que ela está nesse momento? O delegado disse que não encontrou, mas ficou lá caída no chão, por causa que o cara ainda me deu uma porrada aqui o filho dela, na minha perna. Teve luto com a parada ainda? Teve, ainda tenho usar uma aqui mesmo. Qual foi a arma que foi usada que você estava com ela? Foi só uma por fora mesmo. E essa arma não saiu? Não, essa arma caiu lá no momento, eu não fiquei lá não, saí correndo. Após o acontecido aí, você foi para onde, Douglas? Eu fui para o interior. Interior, de família? É. E agora pela manhã, você foi convidado para a delegacia? Não. O que é que você tem a dizer com tudo isso aí? Após o que eu tenho a dizer, é porque eu ia ir a mim embora no momento. Se ela tivesse deixado eu ir a mim embora, não tivesse tido essa confusão, nada disso tinha acontecido. Só isso mesmo que eu tenho que falar. Se ela não tivesse deixado eu ir a mim embora, porque eu já ia ir, não era a mim embora. Aí aconteceu esse negócio aí, mas se eu tivesse ido a mim embora, eu não estava nessa daí não. E Douglas, você se arrepende do que fez? Mas lógico, me arrependo muito, porque aí eu vou pagar a tua coisa aí, que não era nem para não estar pagando por causa dos outros. Aí na hora quem ficou nesse negócio aí, foi só eu. A família dela, a família nunca que pensa que a gente fez um negócio aí, por currar, todo tempo eles vão pensar que foi só por maldade, que a pessoa fez por maldade, mas não foi não. Então, eu vou pegar a tua coisa aí, mas eu vou pegar a tua coisa aí, mas eu vou pegar a tua coisa aí.